Robin, 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 isso é coisa que você faça, Robin, jamais poderia ter feito isso comigo, Robin. Por quê? Você casou com a mulher gato, Robin. Ué? Isso não se faz. Ué? O que que é isso? Por quê? Você não pode ter feito nada com a mulher gato. Primeiro que ela é uma bandida. Segundo você, sofre de asma, filho. Robin, quer ver você? Ah, eu tô assim, minha gatinha. Robin, o que que é? Para com isso, não é chegado. O que é isso? Você tá com ciúme, você tá com ciúme. Não faz isso, Robin. Não casa com ela, Robin. Você sabe, nós é dropa, não sei trabalhar sozinho. Olha, quer saber de uma coisa bacana? Arranja outro parceiro, porque a minha parceria com você agora terminou. Você pensa que eu não vi você fazendo o bionicão correr atrás da mulher gato? Não, 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 não. Ora, Robin, tá legal. Se você quiser assim, será. Eu juro que vencerei. Eu me vingarei. Você, você me deixar, me deixar, pior que o desgraçado, arrumou uma mulher boa pra caramba. Arrumou um bicho bom, hein, Robin. Mas eu tenho que encontrar um campanheiro de trupa. Vou encontrar. Nem que seja o Dede Safona. Não, 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 não dá, ô Batman, não dá. Olha, o Lothar morre de ciúmes em mim. Se nós fizermos uma dupla, aquele crioulo vai amassar nós dois. Ah, Mandraka, compreendo a situação. Escuta, e a Narda, o que é que diz? A Narda? A Narda não é de Narda. Mandraka, Mandraka, cadê o bicho? Eu tenho que encontrar um campanheiro de trupa. E então, Suba, topa a trupa? Fazer trupa comigo? Bem, topar eu topo, mas eu acho que você não vai aguentar. O negócio é debaixo d'água, você vai acabar se afogando, hein? Mas você não pode dar uma nadadinha, uma caminhada, uma nadadinha, uma caminhada, não pode? É, impossível, eu tenho que ter água em cima de mim, senão eu perco minhas forças. Amarra um chuveiro nas tuas costas e você sai pra ir comigo de trupa. Faz isso comigo, não. Não, eu sinto muito, mas não dá. Faz o seguinte, procura outro parceiro. Você já falou com o Toshimana? Já, falei com o Toshimana pelo telefone e derreteu três dentes de ouro meus. Mas eu tenho que encontrar um campanheiro de trupa, eu tenho que encontrar. Ah, não dá. Não dá, não dá. Dá uma cunha de chá, não é sem marido. Não dá, Batman. De jeito nenhum. Há quatrocentos anos que eu trabalho sozinho. Não dá, não dá. De jeito nenhum. Pois é, quatrocentos anos sozinho, já tá na hora de se arrumar um campanheiro de trupa. Não. Eu tive até um pensamento desatis aqui. Por que você não fala com a Mulher Maravilha? Ah, Mulher Maravilha não dá. Por quê? Por quê? Como é que eu vou fazer trupa com a mulher que vive se virando por aí? Não sei lá. Mas daí já pega a mão, é ou não é, Fanta? Então tá, então vou, então vou tomar uma mão aqui. Fanta, não, escuta, mas por favor, já que não arranja nada, por que eu não me peço o cachorro, o capeta? Não. Pode trupa com o capeta? Capeta não pode, é o meu único hobby. Não é? É. Eu tenho que encontrar um... Vai tomar seus merda? É isso. Que eu vou encontrar um campanheiro de trupa. Senhoras e senhores de Gotham City, atenção, muita atenção, porque agora vamos apresentar para vocês a nova dupla que vai conquistar a cidade. Batman e Ranchinho Segundo! Eram dois amigos que se amavam E com os bandidos eles lutavam Eram dois amigos que se amavam E com os bandidos eles lutavam Eram dois amigos que se amavam E com os bandidos eles lutavam